Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Carlos trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez estamos com um vídeo especial de Beat Saber, um dos jogos mais aguardados desse ano e que antes mesmo de ser lançado oficialmente já bateu recordes de venda na Steam. Então eu sei que tem muita gente aí do PlayStation VR esperando por esse jogo, então eu preparei esse vídeo especial reunindo várias informações de várias fontes diferentes e estou trazendo esse vídeo num formato diferente, sem gravação por cima, para vocês poderem curtir bastante as músicas que são um dos principais atrativos do jogo. Então vamos deixar de papo e conferir o vídeo aí, beleza? Se vocês curtirem, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, a gente vai trazer muito material ainda de realidade virtual aqui, beleza? Valeu! Fui! E aí 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 Eu não sei o que fazer, eu sei, mas sei o que eu preciso Se você quiser escapar comigo, come take my hand Deixa eu mostrar você outra maneira, para a melhor terra A melhor terra A melhor terra Beating in the light now, pull me from the dark I know we were running out of time, but we come this far If you wanna escape with me, come take my hand Let me show you another way, to a better land A better land Let me show you another way, to a better land I'm a wheel running out of time, but we come this far If you wanna escape with me, come take my hand Let me show you another way, to a better land Let me show you another way, to a better land Let me show you another way, to a better land A better love Alright, we're checking out Beat Saber It's coming to PlayStation VR later this year Justin Massengill here, Kristen Titus Justin, what's the verdict on Beat Saber? Holy cow, this is awesome Justin's going to town I love this This is the first time I've ever touched this game Yeah, this super cool game Just two developers, two, three developers worked on this Two developers and one music composer All the music in the game was actually developed just for the game Having a little difficulty over there, Justin? Had to duck under that thing Yep This isn't too bad I was going to say, so how does it feel actually like moving? Feels awesome The Sabers are super responsive Oh, sorry, I'm having a hard time focusing and talking here Yeah, I don't blame you 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.